A CIDADE NO BRASIL Alguns de vocês questionariam minhas ações. Peguem-no! Estou gravando isso como minha última justificativa, uma declaração de como chegamos a esse ponto. Sempre me dediquei a essa missão. E nunca desisti do meu objetivo, qualquer que fosse o preço. Por que já vi onde tudo isso vai dar? Eu já vi o fim do tempo. Estamos com um problema. Não soubemos nada sobre o transporte do Jack Joyce. Ele já devia ter chegado. Talvez haja um traidor entre a gente. Precisa do seu tratamento. Descobrirei quem está por trás disso. Achem o Jack. Ele é a prioridade. Usem seus melhores homens. Ainda não acabou. Como já sabe, o nível de interferência do Jack gerou complicações inesperadas. As testemunhas da universidade foram transportadas para cá. Precisa ver isso. Não podemos nos dar ao luxo de mais nenhum obstáculo a essa altura do plano. Vejo duas opções. Usar a força e remover qualquer pendência. Porém, se essas testemunhas começarem a se convencer... O público vai começar a fazer perguntas. E talvez até odiar a Monarch. Outra opção é montar uma estratégia ampla de RP e conseguir pôr a cidade do nosso lado. Mas ainda teremos... As pendências. Exatamente. Fica a seu critério, mas esteja ciente... De que os homens analisarão sua decisão como uma... E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro. E hoje estamos aqui com mais um vídeo de Quantum Break com o nosso terceiro episódio. Para você ver o segundo episódio, se você ainda não viu ou o primeiro, é só clicar na anotação que está aí na esquerda. Dessa vez... Eu sugiro que a gente discuta o assunto em questão. Calma, cara. Calma. Aquele ali é o Liam Burke. Ele pode explicar os detalhes. Deixa eu voltar um pouquinho antes. Sem dúvida. Estamos na pele do nosso vilão. O nosso vilão, que pelo que a gente viu no último episódio, ele é muito, muito poderoso. Muito forte. O cara, sem dúvida, tem os poderes muito mais bem desenvolvidos que a gente. Uma curiosidade, pessoal, é que este jogo, para ele rodar no PC em suas configurações máximas, ele precisa de 6 GB de memória de vídeo. E a otimização da Microsoft consegue fazer isso no Xbox One com apenas 2 GB de vídeo. Isso é uma das coisas que eu acho... Os homens estão à espera da sua palavra. Está bem, está bem, cara. Você fala a maior coisa, você não vai falar mais nada. Isso é uma das coisas que eu queria que acontecesse mais no PC com a otimização. Porque eu tenho uma GTX 970 com 4 GB de VRAM. Para acabar com aquele nerd? Que frieza, cara. Isso é o que eu chamo de deixar tudo preto no mundo. Olha a boca. Ele está ouvindo. Olha que maneiro isso. Quero isso entregue no meu escritório. O que é isso? Um lembrete. O que eu estava dizendo é que eu tenho uma GTX 970 com 4 GB de VRAM e não roda este jogo no Ultra, pessoal. Em Full HD, não estou nem falando de 4K, viu? Parece que temos alguns objetos de narração aqui. Uma coisa complicada de você fazer para um pessoal que era seus amigos, né? Eu acho que esse cara aqui não se passa de um... Sem dúvida um psicopata. Porque acho que não importa, mano. Os caras podiam... Eles eram amigos dele, né? Eles chamam o cara para ir lá, como vocês viram no primeiro episódio. E aí, o cara simplesmente traz amigos dele e nem pede ajuda. Tipo, nem aceita. Aceita a ajuda deles. Senhor? Quem é ela? M. Ferreiro. Uma das testemunhas. À espera das suas ordens de como proceder... Eu sei ele ali olhando o céu. Oh. Precisamos que você decida o que faremos com as testemunhas. Meus poderes ficavam cada vez mais fortes, mesmo com a piora da síndrome de Cronon. Eu podia escolher um caminho que viraria o próprio futuro. Mas não era uma opção. Aquele momento nunca acabaria se eu não tomasse uma decisão. Uau, que intenso. Impactos de bifurcação. O poder da bifurcação revela dois futuros em potencial. Sua decisão a cada ponto de bifurcação conduzirá a história tanto do jogo quanto da série. Escolha bem. Agora, pessoal, fiquei com uma dúvida. Eu estava vendo o Funk Black Cat. Ele está fazendo a série. Acho que ele já terminou a série de Quantum Break. E ele estava postando episódios... Ele estava postando episódios da série no seu canal. Eu ainda não sei como é que a gente vai fazer isso. Parece um dos efeitos 3D, mais antigos. Eu acho que a gente precisa de mais aliado, né? Vai matar a menina, cara? Linha dura, né? Comece a campanha de propaganda. Quero uma declaração. E a violência foi por causa do Jack Jones. A Monarch usaria uma abordagem simpática da propaganda para manipular o público a ficar do nosso lado. Nossos aliados dariam o controle para nós. A percepção continua. As autoridades ainda estão atrás de Jack Jones. Ei, tem alguém cheirando ali embaixo. Aí! Acho que é o Jack Jones! Usaríamos a mídia para expor e depois caçar o Jack. Seria bem ruim para a gente, hein? Transferir todos os arquivos que recubei daquele pendrive do posto de segurança da Monarch. Mas as testemunhas oculares estariam por aí. E o Jack saberia os nossos segredos. Pessoal, é uma coisa que eu nunca vi em um jogo na minha vida. Que é você jogar com o vilão. Simples. Não precisa nem falar com o vilão e com o mocinho, né? Com o protagonista. Mas com o vilão eu nunca vi. E outra. Eu já zerei esse jogo. Estou tentando fazer uma abordagem bem mentirosa. Falando aqui, tipo, me impressionando com as coisas. Mas realmente eu acho que vai ser tudo novo para mim. Eu não matei a garota na minha primeira vez. Mas agora eu vou fazer diferente. Seremos inflexíveis. Qualquer possível ameaça ao nosso plano precisa ser apagada. Leve ela e os outros para a operação do Marco Zero. Que seja rápido. Sem dor. Não, espera. Por favor. Nossa, cara, eu não vi nada disso, cara. Para, por favor. Por favor. Me ajuda. Aí dá para você ver os reais gráficos do jogo, hein? Não tem outro jeito disso aí. Vou passar pela máquina. Olha como ele estava novinho aí. Jack, por aqui. Jack. Ele viu ele no futuro. Ele viu ele no futuro. E decidir como se preparar para o inevitável fim do tempo. Isso dá uma chance de sobrevivência aos poucos escolhidos. Eu vi o fim do tempo. Que você mesmo começou. Não se esquece, tá? Uma curiosidade, pessoal. Quando eu usei esse jogo na primeira vez, já tinha muita gente jogado, zerada e passado por esse local que eu passei. Eles me mostraram as opções, como é que é? Tipo, as decisões da comunidade. Não foi possível conectar. Mas eu vou pular aqui esse episódio. E, pessoal. Que agora acabou o fim do primeiro episódio, né? Eles me falaram. Mostrou ali que as decisões da comunidade foi de 70%. Se eu não me engano, mais de 70%. Acho que foi 74%. Poupou a vida da garota. E escolheu outra opção. Dessa vez eu estou fazendo diferente porque eu quero novos resultados. Quero ver como é que a história vai se desenrolar. E eu vou poder falar para vocês o quão essa decisão mudou na gameplay. Pessoal, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Só foi para mostrar o lado obscuro do game, né? Seria o lado do rival, né? Do nosso oponente. O boss, o chefão. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like aí para ajudar na divulgação. Se inscreve no canal, se possível também. Adicione o vídeo aos seus favoritos. E mande para alguns amigos no chat do Facebook. Curta a nossa fanpage. Todos os links estão na descrição. Ah! E conheça também a loja Xbox Brasil Digital. Está aí na descrição do vídeo. Está aí abaixo. Tem várias promoções. Eu deixei um link especial para vocês. Quem quer jogar contra o Break. Digital. Por um preço, olha. Show de bola. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E valeu. Ah! Lembrando que se você quer assistir os episódios anteriores, é só você clicar na anotação. Vai ter o episódio anterior e o próximo episódio. Beleza, pessoal? Valeu. Até mais. E aí 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 E aí